Abertura Esta gaita está-me louca e nem parece ser minha Até parece gritar, vamos a ela flaginha Elginho e mais flaginha, até o baile acabar Já se o papo da manhã e a gaita não quer parar Companheiros, palgações, miúdas É só escolher, balsas, esquizombas, boletos Quer toda a gente a mexer Pode ir a pé ou de carro ou até mesmo de avião Só para ouvir o laginha tocar acordeão Esta gaita está-me louca e nem parece ser minha Até parece gritar, vamos a ela flaginha Elginho e mais flaginha, até o baile acabar Já se o papo da manhã e a gaita não quer parar Esta gaita está-me louca e nem parece ser minha Até parece gritar, vamos a ela flaginha Elginho e mais flaginha, até o baile acabar Já se o papo da manhã e a gaita não quer parar Esta gaita está-me louca e nem parece ser minha Até parece gritar, vamos a ela flaginha Elginho e mais flaginha, até o baile acabar Já se o papo da manhã e a gaita não quer parar Tens copos, estou bem-lhes-luz Só se o papo da manhã e a gaita não quer parar Quero ir ao bailarico, esta noite vai ser minha Vou banhar capacete lá no baile do laginha Esta gaita está-me louca e nem parece ser minha Até parece gritar, vamos a ela flaginha Elginho e mais flaginha, até o baile acabar Já se o papo da manhã e a gaita não quer parar Companheiros, folgações, miúdas é só escolher Balsas que são dos boletos, tem toda a gente a mexer Posso ir a pé ou do carro, até mesmo do avião Só para ouvir o laginha, tocar a cordilhão Esta gaita está-me louca e nem parece ser minha Até parece gritar, vamos a ela flaginha Elginho e mais flaginha, até o baile acabar Já se o papo da manhã e a gaita não quer parar Esta gaita está-me louca e nem parece ser minha Até parece gritar, vamos a ela flaginha Elginho e mais flaginha, até o baile acabar Já se o papo da manhã e a gaita não quer parar Esta gaita está-me louca e nem parece ser minha Até parece gritar, vamos a ela flaginha Elginho e mais flaginha, até o baile acabar Já se o papo da manhã e a gaita não quer parar E até parece gritar, vamos a ela flaginha E até parece gritar, vamos a ela flaginha Legenda Adriana Zanotto